Nossa senhora, olha aqui gente, olha isso! Não quero mais usar esse pó. Meu Deus, que horror! Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos testar alguns vários produtinhos da Ruby Rose que eu fui comprando aos poucos aqui e ali. Então, se tu gosta desse tipo de vídeo, principalmente pra saber se os produtos funcionam aí na nossa pele madura, nós que já passamos aí dos 35, 40 anos, tá bom? Eu gosto muito de compartilhar com vocês, né, como que os produtos se comportam nas peles que não tem aí 17, 19, 20 aninhos, né? Porque às vezes as marcas lançam os produtos e esquecem que as mulheres maduras também gostam de uma make. Vou começar, gente, hidratando a pele com essa bruma aqui, ó, da Ruby Rose, que eu já vou dizer pra vocês quanto que ela custou, ó. R$34,90, eu comprei ela no Mundo Real, que é uma loja de utilidades, assim, né? Eu fui comprar alguma coisa pra minha cachorrinha e aí, acho que foi paninho pra ela dormir, gente. E aí, lá eles vendem maquiagem e eu fui comprar uma sombrinha também. E aí eu comprei algumas coisinhas, assim, outras eu comprei em farmácia, mas eu vou falando pra vocês, tá? Se tiver o preço. Essa bruma aqui, gente, é da linha Ruby Skin e ela diz que é uma bruma fixadora Glow, que tem ácido alurônico, aloe vera e é da linha Basics, né? Ela diz que ela é pré e pós maquiagem, então a gente pode usar ela antes da make e também depois da make. Minha pele está limpa e hidratada, então vamos usar um pouquinho da bruma pra dar mais uma hidratadinha, né? E preparar a pele pra receber a make. Muito cheirosinha, gente. Gente, eu só gostaria, assim, mesmo que a Ruby Rose melhorasse um pouco o jatinho, que ele podia ser um pouquinho mais delicado, né? Eu já tive outras brumas, eu acho, da Ruby Rose. E o jatinho, ele é um pouco bruto, assim, sai bastante produto. Mas, no mais, ela é gostosinha, tem um cheirinho bom. Então, comprei pra nós testarmos essa base aqui da Ruby Rose, que eu acredito que eles lançaram há alguns meses, né, gente? Essa aqui é a base zero. Aqui no canal nós já temos vídeo dessa base aqui, né? Que é a base fluida. Essa fluida eu comprei na cor errada, gente. Eu comprei ela muito escura, eu comprei ela MC52. Então, agora, no momento, ela tá, assim, muito bronzeada. Essa eu comprei na cor MC50. E essa aqui eu paguei... Gente, não sei, não achei a nota. Não lembro quanto que eu paguei, gente, mas ela foi baratinha. Ela foi 20 e alguma coisa, se eu não me engano. E ela diz aqui que ela tem cobertura leve, FPS 20, extrato de orquídea e vitamina E. Ela é uma base que tem 25ml. E eu não tenho ideia nem se a cor vai funcionar, nem se ela é uma base aí indicada pra nossa pele. Vou pegar aqui o pincelzinho da Ruby Rose, que é aquele inspirado no da Sigma. E vamos aplicar ela no rosto. Ó, eu apertei e ela já veio, gente. Ela é bem grossinha. Base serum. Ela não é serum. Ela é um moussezinho, assim, ela é grossinha. Vamos ver como que ela se comporta, né? Porque ultimamente eu tenho gostado das basezinhas da Ruby Rose na minha pele. Ai, eu espero que não fique uma cor muito escalafobética. Ó, a gente tá espalhando e pelo jeito ela é levinha mesmo. Ela não é uma base muito pesada, né? Ela é uma base bem levinha. Vou pegar mais um pouquinho porque aquilo ali que eu peguei, ó, só tapou aqui um pedaço aqui do rosto e faltou. Peguei mais um pouco. A cor MC50 pelo jeito deu certo, não ficou esquisita, não ficou amarela demais, nada disso. Olha, gente, tá espalhando fácil e pelo jeito fica bonitinha na pele, né? Ó, gente, coloquei vocês um pouco mais pertinho pra vocês verem que ela não fica feia. Mas ela é sequinha, assim, ó, ela é mais sequinha. E aí acaba que em alguns pontos, assim, ó, ela não entrou direitinho na pele. Na minha testa ela tá um pouquinho marcadinha ali, tão vendo, assim? E aqui ela meio que não entrou direitinho. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa esponjinha aqui da Ruby Rose, que é aquela azulzinha. Vou pegar o restinho aqui, ó, de base. E vou dar umas batidinhas aqui nesse cantinho que não ficou bom. E vou dar umas batidinhas na minha testa. A esponja, ela tá úmida. Ó, construiu a camada numa boa. Mas, assim, é uma base bem simplesinha, sabe? É aquela basezinha pra dia a dia, assim, pra trabalhar. Não é uma base muito, muito bonita. Mas, né, pelo preço, gente, tá valendo. Ela fica um pouco irregular, assim, às vezes parece que ela não se ajeita direito, parece que ela não cobre direito. Mas, enfim, tá? Ó, a cobertura dela é leve, tão vendo? Minha olheira segue aparecendo. As minhas manchinhas ali aparecem ainda um pouco, né? Uma cobertura de leve à média. Então, com uma camadinha ficou assim. Ó, gente, apliquei em todo o rosto. Tirei minha manta porque tava me dando um calorão. Coloquei ela nas pernas, gente, no rosto, aqui no pescoço. Ela tava me dando um calorão porque hoje tá meio abafado. Tá bem úmido, vai chover. Ó, eu peguei, apliquei, dei umas batidinhas e agora ela tá ficando bonita. Mas, assim, ela é uma base que ela fala que ela tem vitamina E, né? E que ela tem cobertura leve, acabamento mate. Ideal para disfarçar imperfeições, uniformizar o tom da pele, deixando um aspecto natural. A sua fórmula suave, possui vitamina E, extrato de orquídea e contém FPS 20, auxiliando na proteção contra os raios UV. É, gente, ela não promete, assim, ser uma base nossa, né? Aquela base maravilhosa pra peles que precisam, né? De um pouco mais de radiância mesmo. Ela promete ser uma base mais sequinha, uma base mais mate. Então, eu acho que ela tá cumprindo, assim, mais ou menos, né? Mesmo sendo uma base um pouquinho mais sequinha, não tá feia na minha pele. Ela não tá me deixando, assim, envelhecida, esquisita. Nada disso. Só que ela não é aquela base que tem um glow, que tem uma radiância, que tem aquela coisa de embelezar, assim, a pele. É bem básica mesmo, é uma base bem pra dia a dia. Aí, gente, eu comprei mais uma cor aqui do corretivo, porque, assim, eu já tinha essa cor aqui, né, que é a C02. Só que essa cor aqui, ela é muito clara. Quando eu tecei aquela base fluidinha, vocês viram, né? Ela é uma cor muito clara, essa C02, ó. Ela é bem clarinha. Tão vendo? Então, assim, ela é pra quem tem a pele clara mesmo, né? E a minha clara, ela é... a minha pele, ela é mais média. Aí, eu comprei esse corretivo aqui, ó, na cor MC50, gente, que é a mesma cor da base. Então, vamos experimentar, ver se essa cor aqui vai ficar um pouquinho melhor, né? Eu tô achando que ela tá dando uma escurecida, né? Não chega... não chega a oxidar, assim, a ficar muito mais escura, mas ela tá dando uma escurecida na pele. O corretivo diz que ele tem ácido hialurônico na fórmula, manteiga de K&T e vitamina E. Quando eu testei a primeira vez, gente, eu gostei desse corretivo. O único, porém, realmente era a cor, né? Que ele era muito claro. Então, eu comprei outra corzinha. O corretivo... tá aqui o preço, gente. O corretivo custou R$24,00. Então, R$24,00. O que eu gosto de fazer, né? Vocês sabem, assim, de dar uma misturada. Antes de aplicar o corretivo, vim de novo com bruma. Vamos ver se essa aqui vai dar um efeito bonito na pele também. Ó, gente, não manchou a pele, né? Então, quer dizer que a basezinha resiste à água, né? Porque tinha algumas bases aí que nem a bruma resistiam. Então, tá. Vamos pegar o corretivo na cor certo, MC50. Passar aqui na mão pra gente analisar a cor. Ó, gente, ele já tem uma cor um pouco mais amareladinha. Mais neutra, na verdade, né? Um amarelado mais neutro, assim. E aí, vamos aplicar aqui abaixo e ver como que vai se comportar. A base, gente, eu acho que ela tá dando uma acumulada ali. Vocês tão vendo, ó? Aqui, ela deu uma acumulada, deu uma marcada bem funda nessa minha linha aqui, ó. Olha ali. Fez uma caratera ali, tão vendo? E aqui também, ó. Também deu uma marcada. Faz de conta, né? Que eu tô com pressa, apliquei a base e que eu quero usar base e corretivo. E eu não sei se vai marcar ou não. Então, comprei, vou usar. Tem que funcionar. Aqui, ó, dando uma leve vincada também. E aqui desse lado, não muito. Vou fazer... Vou dar uma aplicadinha aqui também, gente. Pra fazer aquele efeito de levantar, né? Porque quando a gente ilumina, o negócio sobe, né? Quando tu joga a luz, ele vem pra fora. Então, vamos ver como é que vai ficar aí depois que nós terminarmos a pele. Pego aqui a esponjinha e vou assentar no lugar. Esse corretivo, gente, quando eu testei com aquela base fluida da Ruby Rose, eu gostei muito. Ele funcionou. Ele não marcou linhas. Eu achei ele assim bom, mas é que aquela base é muito boa, né? A fluidinha. Essa aqui, gente. Essa aqui, ela é muito boa pra nossa pele madura. Essa serum, nós veremos, né? Pelo que a gente tava vendo aqui desse lado, ela marca, mas talvez seja porque eu não selei. E ela é uma base mais grossinha. Geralmente, quando a base é mais grossinha e mais mate, tu tem que selar rapidinho, assim, né? Essa esponjinha, eu amo, gente. As esponjinhas da Ruby Rose estão super aprovadas. Ó, bota a língua aqui, ó. E bate ali, tá? Ó, vai dar esse efeitinho de levantar. Gostei da pele, gente, mas assim, confesso pra vocês que não é aquele tipo de base que tu não sente que está de base, tá? Eu tô sentindo, assim, que eu apliquei produto na pele. Como ela é uma base mais sequinha, né? Ela fica um pouco mais... tu sente que tu aplicou alguma coisa na pele. Então, assim, super importante hidratar bem a pele antes de usar esses produtos, assim. E analisando aqui, né, é aquele tipo de cobertura um pouco mais pesada. Apesar dela dizer que ela é uma base leve, com o corretivo, vocês viram que ficou uma cobertura um pouco mais pesada, né? Um pouquinho mais reboco, ó. Eles ainda não secaram na minha mão. Não é um corretivo super ressecado, assim, é um corretivo bem gostosinho. Eu, particularmente, né, gosto dele. Mas, assim, dá pra ver que fica grosso aqui, ó. Aqui abaixo, tão vendo? Dá pra ver que tá grosso aqui de produto. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, ó. Tão vendo que aqui tá mais grossinho de produto, assim, ó. Então fica uma pele um pouco mais pesadinha, vocês tão vendo? A Ruby Rose fala que os negócios vão ser leve, gente, mas não é leve. A única que eu achei leve mesmo é essa aqui. Comprei, gente, o pó banana, porque não tinha pó branquinho, clarinho, assim, pra selar aqui abaixo. E comprei o pó compacto. O pó compacto custou R$16,90 e ele é da mesma cor, gente, MC50. Só que, assim, eu não sei, né, porque pó compacto é aquilo que a gente sempre conversa aqui. Pó compacto não é um pó feito pra pele madura. Pó compacto é um pó feito pra pele mais jovem, que não precisa de uma coisa leve, de uma coisa hidratante, né. Então, ó, ele tem cor, tão vendo? Ele aparece, é um pó que ele vai adicionar cor. E ele é fininho, mas não é aquela coisa mais fina do mundo. Cobertura e acabamento leve, deixando sua pele confortável e natural. Ótima opção para selar a pele na maquiagem e garantir um efeito aveludado durante o dia. Eu, sincero e honestamente, tenho medo, né, de usar pó compacto. E aí eu comprei o banana, gente, porque era o único que tinha, assim, de opção de pó solto novo, né. Aí o banana, ele já é bem mais fininho, mais gostosinho, assim. Olha, tem uma textura bem fininha, bem gostosinho. E eu não achei ele muito amarelado. Apesar dele ser banana, eu não achei que ele é um pó, assim, muito amarelo, que, tipo, não funcionaria na minha pele, sabe? Por isso que eu comprei. Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos selar aqui abaixo. Vamos selar não, vamos arrumar aqui abaixo, ó. Ó, tão vendo? Meu Botox já se foi, gente. Tá tudo marcando, tudo aparecendo. Então, hoje é teste com a pele real. E vamos selar aqui abaixo, ó, com o pózinho banana esse, da Ruby Rose. E vamos selar aqui. Selar aqui também. Se vocês ouvirem barulho, é chuva. Ó, eu não acho que tá ficando muito amarelado, mas tá dando um pouquinho de cor na pele, tá, gente? Gente, é aquilo, né? O pó banana, geralmente, ele é um pó melhor pra peles mais morenas aí, mais escurinhas. E aí, desse lado aqui, gente, vamos testar como é que fica com o pó compacto? Que medo! Mas, tudo pelos testes, né? Vai que tu é uma senhora aí de 40 e poucos anos, de 50 anos. Vai viajar, esquece de levar maquiagem, vai de cara com o produto da Ruby Rose. E compra, porque precisa se maquiar e aí não sabe se funciona ou não. Estamos aqui para isso, ó. Vamos selar aqui, então, com o pó compacto da linha Fills Moods. Ó, gente, apliquei aqui. Só um pouquinho mesmo pra selar. Ó, não tá pesado, tão vendo? Tô só encostando o pincelzinho aqui e selando. Ele não tá adicionando muita cor, mas tão vendo que a pele vai ficando um pouco mais pesadinha. A pele vai ficando com mais aparência de pele maquiada, né? É aquela pele um pouco mais pesada. Olhando, assim, de um lado e do outro, eu consigo ver que aqui tem menos cobertura do que aqui. Vocês conseguem ver que aqui tá mais coberto e que tá menos coberto, gente? Aí eu comprei essa paleta aqui de pele, gente, da Ruby Rose. Essa aqui faz mais tempo que eu comprei. Essa aqui, se eu não me engano, gente, foi R$45, R$46, mas eu achei ela lindíssima. Ela também é dessa linha Fills Moods e ela tem tom de contorno. Tem dois tonzinhos aqui pra contorno. Esse Melty é escuro pro meu tom, mas tipo, se você quiser usar como sombra, funciona. O Magnetic já tem uma corzinha um pouco mais leve, que funcionaria pro meu tom, bem mais leve. A textura é muito gostosa, assim, passando o dedo. Tem um blush aqui chamado Warm, que é um rosinha. E tem o Mood, que tá escrito Mood, que é o Is Good, o nome da cor. Que é mais alaranjadinho, que eu prefiro. E aí tem dois tons aqui de iluminador. Um é o Genuine, que é um pouco mais claro, dourado. E o outro é o Excepcional, que é um dourado mais dourado. Ai, gente, olha que lindos! Os blushes são opacos, tá? Eu achei isso interessante, porque a gente costuma sempre comprar blush cintilante, né? E acaba que eu não compro blush opaco. Daí eu achei bonito, porque eles são opacos, ó. Então fica uma paleta bem diferente, assim, pelo menos pra mim, né? Com blush rosa opaco, blush terroso, alaranjado, opaco. Com iluminadores lindos e dois tonzinhos ali de contorno. Minha mão tá com corretivo em cima, gente. Mas só vamos passar aqui os iluminadores, só pra gente espiar, ó. Se eles aparecem. Gente, olha os iluminadores. Olha ali os iluminadores, a potência. Então, assim, vou parar de conversar fiado, né? Eu comprei, gente, nessas minhas, nessas minhas lindas e vindas pelas lojinhas, um A29. Pode chamar de meu. Sabe aquele pincel A29 que todo mundo ama? Eu não sei onde é que tá a embalagem dele, gente, pra mostrar pra vocês o preço. Achei, gente, ó. Ele custou R$18,90 o meu A29. E eu teria comprado mais um pra levar pro salão. Porque esse pincel, ele é um pincel de iluminador, de blush. Sabe, tu pode usar ele, assim, pra várias, várias coisas. Vou começar fazendo aí um contorninho, né, com essa cor aqui que eu acho que fica melhor pro meu tom. Essa aqui que é a Magnetic. Assim, nada muito pesado, porque eu ultimamente nem tenho usado contorno. É mais pra gente conhecer a cor. Gente, olha que cor linda. Ela é um pouco quente e alaranjadinha, mas funciona. A cor Melty é muito escura pro meu tom, assim, visivelmente é escura pro meu tom. Então, seria mesmo pra usar nos olhos, né. Eu gostei da corzinha. Dá pra apertar o pincel, fazer aquele esqueminha, né. De, ó, dar uma contornada aqui. Uma contornada aqui no nariz. E funcionou, gente. Mas, assim, é um tom que aparece, tá. A textura é bem macia. Aí, vou pegar meu A29 para testar o blush. Eu vou nesse aqui, tá, no Is Good, que é o mais alaranjadinho. E já vou estrear o meu A29, gente. Porque eu ainda não estreiei ele. Eu queria estrear junto com vocês. Eu tava louca pra comprar um blush cremoso da Ruby Rose. Mas, gente, simplesmente tá em falta em tudo que é lugar. Eu vi eles... Eu vi pra vender na Super Gloss, depois nunca mais voltou. E aqui na minha cidade não chegou. Mas eu queria ter comprado aquele blush. É um blush cremoso. Nossa, super pigmentado. E eu achei que esse contorno ficou um pouco marcado aqui do lado. Aí a gente pega, assim, ó, a esponja e dá uma esfumada, né? Dá uma esfumada, assim, ó. Amei o pincelzinho, gente. Mas, assim, tô me sentindo carimbada com esse blush bem pigmentado. A Ruby Rose sabe fazer blush, né? Eles nunca tiveram problema. E aí, iluminador, com o mesmo pincel, né? Porque esse é o objetivo. Eu vou testar esse aqui, que é o Genuine. Genuine. Que ele é o mais claro. E eu achei lindo. Tomara que eu não dei uma... Olha! Gente, sério. Esse pincel é bom, mas ele pega bastante produto. Olha que lindo o iluminador. Gente, virou pele de festa? Pra mim é uma pele que tá super coberta. E eu usaria para ir em uma festa, assim, porque ela tá bem pesada. Ó, pouquinho aqui. Pouquinho aqui. Voltando para testar produtinhos da Ruby Rose. E agora, com os olhos feitos, eu estava testando a BT Marble. Quero aplicar uma máscara de cílios, gente. Vou usar essa aqui que eu comprei, ó. Que é a Fuse Epic Lashes. Ela custou R$24,90. Comprei ela em uma outra loja também. E assim, gente. Essa aqui eu já testei. Já andei experimentando, tá? Eu tinha visto algumas pessoas falando super bem, assim, dessa máscara. E eu sou apaixonada por essa aqui, ó. Que eu comprei uma nova até pra mim. Ela custou R$21,90. Que é a... É a... É a Trópico, aquela da Ruby Rose. Mas essa aqui, ela é antiga, né? Todo mundo conhece. Ela tem 5 gramas de produto. E essa aqui é Epic Lashes, gente. 5 gramas também, tá? Então... Não é muita diferença de preço. O aplicador é enorme, assim. E ela é mais recente, né? Daí eu quis testar essa aqui junto com vocês. Porque ela é mais novidade, assim. E eu gostei, gente. Mas esse aplicador, ele é assim, ó. Muito grande. Ele fica todo melecado. Vocês estão vendo que ele tá todo melecado, gente? Todo lambuzado. É aquele tipo de aplicador, assim, ó. Que quanto menos espera, tu encosta na pele. Daí tu suja a pele. Ela tem um efeito legal. Mas o aplicador e a textura eu não gostei, tá? É muito melequento, assim. Bem bonita, né? Bem boa, assim. Tem um efeito muito bonito. Ó. Mas... Cuidado, porque assim, ó. É bruta. Sabe o que é bruta? Trambolhão. Olha. Ó, gente. Epic Lashes da Ruby Rose. Eu gostei. Assim, é o oposto do aplicador dessa aqui, né? Eu nem abri ela ainda, gente. Porque ela é tão antiga que todos vocês conhecem, né? Mas o aplicador dela é aquele aplicador pequenininho, delicadinho. Ó. Aquele assim. E que dá um efeito maravilhoso também. Aí, gente, eu comprei dois batons. Cada um custou 14 reais. Eu amo esses batons da Ruby Rose aqui, gente. Da linha Fills. Amo. Por mim, eu teria assim, ó. Vários. Tem um rosa, meu. Onde é que ele tá? É esse aqui. Ele não tem nem mais nada escrito aqui na frente, gente. De tanto que eu uso. Mas a cor dele é 362. Ó. Ele já tá aqui. Eu amo esse batom. Ele não tem mais nada escrito nele. De tanto usar mesmo, assim. Mas, ó. É da mesma embalagenzinha. Tão vendo? Eles são confortáveis na boca. Eles duram horas. Então, assim. Maravilhosos. Aí, eu comprei o 358. E comprei o 355. E, obviamente, eu vou colocar esse, né? Porque esse vermelho aqui não tá nada a ver. Mas, assim. 14 reais, gente. E eles são maravilhosos. Ó. Tem um aplicador muito fácil de usar. Gente. Pra finalizar o nosso videozinho aí testando produtinhos da Ruby Rose. Eu tava analisando aqui. E, realmente, desse lado aqui, onde eu usei o pó compacto, gente, deu uma marcada mais profunda. Olha ali, ó. Chegou a vincar ali, vocês tão vendo? Do que aqui desse lado, onde eu usei o pó soltinho, tá? Mesmo com todo o brilho que caiu da sombra aqui em cima. Dá pra ver que aqui não tá tão marcada as linhas como desse ladinho aqui, tá? Então, é o que eu sempre digo pra vocês, né? Pele madura, pó compacto, é mais complicado de usar. O ideal é usar pó compacto em pele jovem. Ou no verão, assim, né? Quando tu tem a pele muito oleosa. Nessas regiões, assim, que ficam mais suadas, mas que não tem muita linha. Aqui, abaixo, aqui, né? O ideal é usar sempre um pó mais soltinho, assim. O bigode chinês, acho que não marcou, gente. Olha ali. Nossa senhora. Olha aqui, gente. Olha isso. Olha desse lado. E olha desse lado. Gente, olha a diferença. Não quero mais usar esse pó. Meu Deus, que horror. Eu tenho o bigode chinês mais marcado desse lado, mas não tanto, assim. Credo. Credo. Envelheceu um horror. Então, acho que eu digo pra vocês. Cuidado com o compacto, prefiro o soltinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês se inscrevam nesse canal, se vocês não são inscritos, por favor. Comentem aqui abaixo. Se quiser me apoiar financeiramente, me mandando aí alguma gratificação. É só clicar nesse coraçãozinho aqui abaixo, que tem um cifrão. E aí, o comentário de vocês fica destacado aqui em cima. Tá bom? Se não puder apoiar, não tem problema. Só comenta aqui abaixo. Clica no gostei. Manda o vídeo pra alguém. E me segue lá no Insta. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.